bom dia meu povo pessoal hoje eu estou aqui num lote aqui de um amigo eu chamei ele de Ceará desde que eu vi ele pela primeira vez pessoal aí eu vou mostrar para vocês umas plantas que ele tem aqui coisa chique demais coisa bacana mesmo viu no pequeno lote é o que eu sempre digo as pessoas às vezes não planta olha tem um espaço grande e não planta porque lá pequeno não dá para plantar mas olha só o que ele tem de planta aqui no lote dele pessoal tem várias plantas aqui que eu nem sei o nome como é que é o nome dessa aqui essa é peludinha 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 aquela é ovália tem cacau essa aqui é orvalha pessoal e olha até pegou uma fruta aqui para mim pensa numa fruta cheirosa que usa pessoal cheiro o cheiro para fazer suco mas que usa né muito cheirosa demais essa fruta viu orvalha o nome dela aqui ó é o pé de cacau e olha o pé de cacau como é que tá carregado pessoal olha só olha só rapaz você tá de parabéns com suas plantas aqui olha só como é que tá isso aqui gente olha só ó é ó e tem muito muita fruta olha o tamanho desse cacau aqui pessoal e o pé tá florado isso aqui tudo é flor que vai sair né vai sair os frutos e dá as florzinhas assim e depois não sai ele está carregado pessoal de baixo para cima olha como é que está de fruta aqui de cacau pessoal olha só todo carregado tem fruta para todo lado pessoal olha só e o pezinho não está 2 metros de altura uns 2 metros né uns 2 metros de altura esse é limão deixa eu mostrar esse aqui esse é limão siciliano ele só não está dando ainda daqui a um ano ele está produzindo ele é um limãozinho bem gostoso tanto para comer ele na salada como o suco também é bom parece uma árvore normal por aí né limão siciliano esse aqui é o pé de graviola pessoal gente olha só o tamanho daquelas graviolas ali em cima gente vou dar um zoom aqui só para vocês verem melhor o tamanho dessas frutas o pé está maravilhoso bonito viu carregadinho de frutas pessoal olha só como é que está de graviola quem sabe aí né vocês sabem que a graviola ela tem um poder de cura aí muito grande né para vários tipos de doenças não que eu esteja indicando para que ninguém use mas estou falando aqui por conhecimento próprio que a graviola é ótima pessoal olha o tamanho dessa fruta dessa graviola aqui sadia toda sadia mesmo viu bacana demais o plantio dele esse lote seu aqui ele tem um espaço de ponto por ponto a área plantada só que está plantada de uns 30 metros uns 30 metros pessoal 30 metros quadrados e tem muda aqui olha as plantinhas deles aqui é flor do deserto rosa do deserto pessoal olha esse aqui muita muda de rosa do deserto aqui tem alguns cacto alguns cacto é dama da noite bastante dama da noite também ali muda de mamão tem bastante o homem é caprichoso viu pede abacate esse aqui eu já sei o que que é isso aqui é a árvore da vida é moringa moringa é a mesma árvore da vida é porque ela tem vários nomes essa é a moringa pessoal essa também tem um poder de cura bastante grande de prevenção por algumas doenças muito grande pé de arruda ali tem um pé de arruda ali tem a Marcelinha aqui e tem a babosa lá na frente aloe vera aquela ali é a boa viu pessoal da aloe vera mesmo é isso aqui tudo é moringa que ele cortou ó pessoal inclusive eu vou levar isso aqui viu viu vou levar isso aqui isso aqui não pode botar fora não moço isso aqui é ótimo demais a moringa amora gigante aqui ó amora gigante pessoal olha o tamanho dessas amora que fruto excelente aqui pessoal um fruto excelente olha como é que está carregado aqui ó olha o tamanho daquelas granulas né é olha toda amora madura ó tô aqui no vídeo gente é eu tô encantado aqui com esse com esse lote dele aqui tem até pé de coco aqui ó esse é pitanga esse é cajamanga cajamanga carregadinho ó olha saindo fruto pra todo lado pé de cajamanga dele ó pitanga pessoal pé de pitanga aqui ó tem um tem um estaleiro de uva aqui ó parreira de uva parreira de uva que fala né pessoal é tá carregado o as uvas o pé tem até uva madura aqui ó pessoal caixinho de uva madura aqui ó olha aqui ó caixinho de uva aqui ó tá madura eu estou admirado aqui pessoal tamanho do lote dele e a quantidade de planta frutífera olha esse pé de laranja pessoal olha só como está carregado esse pé de laranja pessoal muito carregado pessoal tá lindo de ver isso aqui viu maravilhoso mesmo um pézinho de laranja desse tamanho que está aqui pessoal olha bem baixinho tem uma laranja aqui muito boa que a gente come ela com casco de tudo super carregado olha o pé de jabuticaba olha o pé de jabuticaba aqui pessoal produzindo tá ó produzindo madurou fruta esses dias tem fruto verde e ele está florado também ó olha o pé de flor do deserto ó essa laranja aqui qual é a qualidade dela essa aqui é ela é o nome é sicília chama sicília né essa é aquela laranjinha que você come com a casca né ela come com casca e tudo e é doce muito doce olha pessoal muito bem organizado aqui viu será você está de parabéns viu pé de pimenta pimenta biquinho pimenta biquinho é pimenta biquinho e está carregado ali ó pimenta madurinha tem muitos pés esse aqui é o alecrim quem conhece o alecrim sabe também que é um remédio de primeira aí muito bom eu estou voltando aqui nas amoras pessoal olha o tamanho dessa amora olha só o tamanho dessas amoras pessoal olha aquele caixa ali ó eita mas que maravilha hein isso aqui é bom demais olha o pé de pimenta carregadinho aqui ó carregado de pimenta madura aqui gente muito bem organizado aqui as plantações dele viu um pé de coco aqui ó coco da Bahia grande já produzindo e aqui tem umas orquídeas aqui no pé dele trançagem pé de trançagem tem até coenta olha mas tem muitos que eu não conheço não isso aqui tudo é mudo de tomate cerejinha pois é mudo de tomate cerejinha é o tomate doce eu tenho que ter mudado e esse aqui é orquídea é? é orquídea não floro ainda não é um tipo de orquídea isso aqui é trançalho isso aqui é muito bom para remédio muito bom mesmo olha aqui pessoal e os passarinhos fica aqui ó a cisterna onde é ali ó a cisterna né aquela caixa ali que maravilha muito bem organizado isso aqui viu parece um sítio dentro de um ótimo sítiozinho de plantação lindo demais aqui eu produzi era pimentão aqui no lugar onde vocês estão sentando a malária né aqui pessoal é tudo rosa do deserto são todas rosa do deserto essa já está florada e está abrindo mais flores ali ó vai até lá na frente tudo rosa do deserto aqui tem uma outra plantinha aqui ó tem uma galinhazinha aqui dentro a galinha da angola então pessoal chique demais parabéns viu será parabéns mesmo que está uma organização total aqui viu você está de parabéns aqui aqui está os passarinhos dele aqui pessoal olha a quantidade de passarinhos ali ó esse foi um vídeo que eu fiz com muito prazer aqui para mostrar para vocês a plantação do meu amigo aqui e muito bem organizado as coisas dele viu variedades de planta e um espaço muito pequeno uma organização total fica aqui o meu abraço para vocês até o próximo vídeo e agora